Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, nosso terceiro episódio do desafio 3000%, estamos bem por enquanto, perdi duas antenas infelizmente, porque, não sei porque na verdade eles vieram ali por trás, mas é que eles vieram muito abertos, como tem muita, acho que vou ter que puxar a minha defesa um pouco mais para longe da base, deixa eu ver aqui, é que eles vieram, acho que de lá, provavelmente vou ter que puxar a minha defesa em algum lugar, para cá provavelmente, só que é ruim ficar indo e voltando toda hora, acho que aqui vai ser um lugar melhor então, esse ponto aqui, vamos trazer para cá a defesa, então tudo que a gente tem de munição, começar a movimentar para o lado de lá agora, então isso aqui vai ir para lá e para lá, assim, e agora nós já conseguimos automatizar a parte da defesa, vou pegar esses cabras aqui de volta, isso aqui pega de volta também e vou me puxando as esteiras para lá, eu posso clicar lá e ir construindo de trás para a frente, para acelerar o processo, para ajudar os drones, aí boa, e aí aqui a gente vai montar nosso cluster defensivo, por enquanto eu só tenho 5, vou estar até aqui, vai ir até aqui mais ou menos, acabou a esteira, assim, beleza, então aqui nós já temos uma entrega automática de munição, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o ponto de entrega da munição, eu tenho que colocar o ponto de entrega da munição à frente, então eu vou tirar daqui e essa esteira aqui, nós vamos mudar ela de posição agora, é, vamos mudar ela para cá, como assim acabou o item, tem que fazer mais 3, acho que 3 não é o suficiente, né, vou mandar fazer aqui só mais uma, vou finalizar aqui a parte da entrega da munição, assim, e vem para cá, colocar 3 porque é longe, e aí tudo isso vai ser encaixotado mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, vou colocar aqui, encaixota isso aqui, isso aqui eu puxo para cá, assim, e aí tira a munição para cá, assim, então toda a munição vai ficar disponível aqui, e a entrega vai ser automática, deixa eu fazer mais algumas antenas, que agora vou começar a precisar de antena, né, e aí isso aqui vai vir para cá, isso aqui vem para cá, e aí entre as torres aqui eu consigo colocar aqui e aqui, o ideal é que as torres elas estejam na mesma distância de defesa, né, uma defender a outra, então eu posso puxar um pouco mais para cá, que ainda vai estar na distância de uma conseguir defender a outra, então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, ó, vou abastecer aqui um pouquinho, beleza, e um pouquinho vem para o Ícaro, pronto, já estamos montados ali a defesa, agora vamos mexer na base, fazer mais de uma fábrica, na verdade eu preciso de mais duas fábricas, vou dar uma ligada na fábrica, colocar aqui assim, ó, e aí vou desligar a parte da frente ou não, acho que não, né, vamos ligar aqui para ver se fica no consumo baixo, isso aqui não, pô, é bom, aí ficou porque não está ligado lá atrás, né, aí, foi quantos porcento, tá bom, 220%, vai subir bem na manha, tá subindo de ponto 1 em ponto 1, e a gente começa a trabalhar agora aqui atrás, então já temos alguns itens aqui, ó, 63 placas de circuito, talvez dê para começar a trabalhar já no mercadinho, tá, vou pegar um pouco desse excedente material aqui, porque aí eu consigo meter umas placas de circuito na mão, ah, eles quebraram mais uma antena aqui atrás, não está pegando o pobre, aqui, ó, aí, dessa forma, está sobrando material, 10, preciso de mais isso aqui, pelo menos mais um desse, pesquisa fica automática, mais um desse, é fábrica mesmo que eu quero pôr? Acho que não, consigo fazer na mão ainda mais algumas coisas, vou botar para queimar esse outro combustível aqui, ó, e aí eu consigo fazer as coisas na mão mais rápido, aí a gente vê tudo o que precisa e já vai fabricando, tá vendo, está tudo funcionando como deveria, está tudo no esquema, 21%, e mais um desse aqui, ó, aí, para acelerar a nossa pesquisa, eu posso também pegar a pesquisa na mão, né, vai acelerar o processo, eu tirar as pesquisas daqui, ó, o ícaro vai consumindo lá e vai fazendo rapidão, ó, parou a energia, acho que eu não consigo tirar o carvão daqui rápido o suficiente, tá, vou pôr mais um sorter, só pode ser isso, era cristal da vida não, Zé, é carvão, 98, 97, 96, 95, é, não está rápido o suficiente a entrada do carvão aqui, ó, na verdade nem está indo o carvão, ah, tive que tirar manual aqui, ele estava travado, ah, tá, ele não está com o mínimo aqui, ó, mas agora a fábrica já está funcionando de maneira incessante, deixa eu pensar aqui, para a gente montar o mercadinho, eu tenho aqui a blueprint, deixa eu só ver a pesquisa, eu teria que tirar tudo isso aqui da sequência, né, que eu coloquei, para liberar a blueprint, eu acho que não vale a pena, eu não posso trocar aqui as coisas, vou colocar a blueprint na próxima, vou refazer aqui a sequência, enquanto isso deixa o tempo ir passando, não tem problema, vamos liberar aqui blueprint, são 100 placas dessa, e aí a gente volta de novo para o normal que era, é, aço, né, isso aqui, isso aqui, e isto aqui, depois disso eu preciso do motor, era o torre de míssel, né, depois, ai, droga, mano, não dá para trocar, vou fazer de novo, torre de míssel, aço, purificação, semicondutor, análise e motor, agora sim, agora está na sequência boa, 34%, desligou de novo, mano, não está dando tempo, precisa de mais um gerador, não tem jeito, já que eu passei a esteira aqui, eu não consigo pôr esse outro gerador aqui, deixa eu puxar essa esteira um pouquinho mais para lá, ô, droga, aqui, ó, e aí agora faltou esteira, sim, acho que agora dá, carvão aqui, carvão aqui, aí ficou azul agora, está subindo de 0.2, às vezes 0.3, aí agora precisa estar rolando, eu preciso de mais algumas placas de circuito, aqui já tem o suficiente, ó, dá um pouco disso, tem mais 32 aqui, é o suficiente, ó, 100, para fazer a pesquisa na mão, eu acho que eu posso colocar aqui também depois, material, está em 43%, eu vou precisar de munição e defesa, né, porque o próximo ataque já, já bate, desligou de novo, não está dando conta, deixa eu ver, vou botar 100 aqui, 100 aqui, fica 79% às vezes, ó, já precisaria de 3 já, pegar mais um pouco aqui, acho que tem ferro para pegar aqui, ó, é, tem bastante, e cobre também, vou segurar alguma dessas placas aqui na mão, e agora preciso de mais munição e mais esteiras, mais 30 esteiras, e mais, vou meter mais 10 logo disso aqui, mais 12 torres, agora eu estou consumindo o item lá que acelera o, a produção no fabricador de 50%, consigo pegar um pouquinho na mão aqui, para, zero, zero, é, está consumindo legal, está mantendo aqui a pesquisa, está bom, 68%, vai fazer mais 10 torres de uma vez, acho que o que está faltando é cobre, né, para fazer mais rápido a munição, porque cobre eu tenho, vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, consigo melhorar bastante aqui a produção de munição, 77%, ó, ele desligou automático e acabou o carvão ali, não tem problema, tá, porque agora eu vou montar a minha defesa lá, ó, vambora, vou colocar mais algumas torres nessa brincadeira aqui, e agora os ataques já vão começar a vir um pouco mais pesado, ó, de munição já tem 30, então já temos buffer de munição, deixa eu trocar aqui o negócio de fabricação para eu guardar, ó, pode deixar com carvão aqui, e aí vamos ver até onde que vai uma torre cobrindo a outra aqui, ó, vai até aqui, ó, 2, 4, 6, 8, dá 10 certinho, ó, uma torre cobrindo a outra, e aqui sai fora, certo, e aí a próxima já vem aqui, dessa forma, já passa esteirão aqui, voltou esteira, pera aí, sim, tem que pegar mais ferro lá para fazer mais esteira, não tem jeito, tá, eu estou fazendo mais torres já, vou construir aqui, botar mais energia para cá, aqui, ó, 77%, vou deixar algumas torres reserva já na mão, caso alguma quebre, né, então vou manter aí pelo menos algumas na mão, então com isso aqui já são 20 torres, ó, beleza, já temos uma defesinha legal, agora eu vou criar dois grupos aqui, esse primeiro grupo aqui, vai ser o grupo 1, certo, eu posso simplesmente copiar e colar os settings dela, e essa aqui vai ser o grupo 2 e colar aqui, então nós temos dois grupos agora de burst, o grupo 1 e o grupo 2, ativou 1, todos ativam, certo, para a gente não soltar a supernova de uma vez em todos, é, acho que talvez dá para ligar a fábrica agora de uma vez, né, vamos ver se a gente consegue segurar esses 4 ataques de uma vez, vamos embora, na verdade acho que eu vou fazer outra coisa aqui, ó, acho que eu vou, tem mais ferro aqui para puxar, pegar aqui da esteira, depois consigo fazer mais algumas turbinas, é, pega a placa de circuitos aqui, dá para fazer mais 6, acho que tá bom, tá bom, e aí eu vou colocar as turbinas e depois vou meter o carvão aqui, ó, e a gente liga tudo de uma vez, vou tentar não desligar a fábrica até terminar a precisa da blueprint, coloca aqui, coloca aqui, dá para pôr mais uma ainda, e aqui, ó, ainda dá para pôr mais duas, e aqui, coloca o carvão aí, acho que agora não desliga mais a fábrica, ó, 81%, pesquisa volta a atorar, 100% aqui, aí, boa, e vamos tentar agora deixar ligado até terminar a pesquisa da blueprint, vamos ver se vai, se vai dar, né, já vai terminar a pesquisa ali, eu tenho quanto na mão, 91, faltou 9, agora não falta nada, eu acho 97, já deu, vamos ver, se tudo der certo, eles vão vir aqui, ó, se tudo der certo, se tudo estiver conforme o combinado, vamos só botar aqui a armadura de novo, né, antes que eu esqueço, aplicar, pronto, munição ok, munição ok, tudo certinho, 46, ó, o primeiro ataque chegou, beleza, bem de boa, bem tranquilo, né, para o próximo ataque eu já quero ter dobrado o meu ataque, vamos já meter uma super nova aqui, e uma super nova aqui, ó, vai ser, tudo bom, tranquilo, quase não perdeu vida as torres, ó, deu tudo no lugar certinho, deu bom, só está faltando energia para o burst, né, da super nova, e não está chegando carvão no último aqui, ó, agora chegou, só porque eu falei, botar um pouco de carvão manualmente aqui, próximo ataque vindo, ó, já está fazendo a pesquisa da blueprint, acho que vai dar certo o que eu planejei aqui, só esperar as naves virem, vou pegar os itens do chão aqui antes que eu esqueça, ó, aqui, ó, aqui pode deixar tranquilão, eu acho que nem precisa do burst da super nova, tá, vou pegar os itens aqui logo, eu vou ficar nessa posição aqui, essa câmera aqui, ela me dá mais, mais visualização de ataque, ó, com essa câmera, aí eu já consigo puxar os caras daqui direto, ó, já consigo atiçar eles mais facilmente, é, se eles vierem nessa posição aqui, é perfeito, viu, se eles vierem dessa maneira aqui, toda hora, para mim está ótimo, aqui, ó, tranquilão, para o próximo ataque eu já quero um poder de fogo dobrado, tá, ok, próximo ataque, 10% falta, tá subindo de 0.1, às vezes 0.2, ó, já, 180 mil, ó, esperar o próximo ataque bater e montar o mercadinho, o início do mercadinho pelo menos, eu já vou, provavelmente, já vou ter item suficiente para isso, agora é só ter um pouco de paciência, esse aqui, ele é esse aqui, ó, vamos ver como é que eles vão sair do ataque deles, ó, vamos ver, tá, vieram praticamente numa linha reta, ó, praticamente, não, vieram em linha reta mesmo, primeiro ataque eu seguro aqui na manhinha, beleza, eu consigo ativar a super nova daqui? Consigo, interessante, ativar aqui, ó, super nova, é, está faltando energia para a super nova, por isso que não está dando muito certo, é, aí, ó, construção em massa, mas está bom, está dando para segurar os ataques bem de boa e vamos esperar o próximo ataque para a gente montar o mercadinho, caramba, mercadinho no 3.000%, hein, vou pegar os itens que doparam, bastante coisa, deixa eu só desligar aqui, ó, eu não quero, é, madeira, não, não é isso, não, eu não quero isso, isso, para pegar eu quero que pegue tudo, automático, já pode pegar tudo do chão, não tem problema não, menos madeira aí, é que eu não quero nem que pegue, aí, pronto, o resto pode deixar no automático, ó, puxou ali, ó, aí eu vou ter bastante item parado, tá, depois que terminar isso aqui eu vou ter bastante item parado, e aí eu vou desligar a fábrica de novo, essa última torre aqui ela está com 105.000 ainda, as outras três já atacaram, aí mais 46 unidades, ó, é, vieram, mas vieram, é, vieram em linha reta, não, tá bom, tá bom, tá bom, elas só são um pouco mais distantes essas daí, tranquilo, quanto de munição eu tenho? 28 ainda, agora tá puxando tudo automático para mim, preciso ficar buscando, né, se estiver no alcance, pega, ó, tá vendo, esse é o problema desses ataques mais longe, porque não sobe a porcentagem dele, e a fábrica tá ligada, e esse aqui veio forte, hein, eu não vou nem ligar a supernova, porque eu não tenho energia para a supernova, tá atrapalhando, na verdade, aí, ó, se ficar assim, tá bom, beleza, puxa aqui esses daqui que estão passando aqui atrás, ó, volta aqui, ok, final, tá, vamos lá, deixa eu desconectar a energia totalmente, vamos desligar a fábrica inteira, não quero nada de produção de energia, pronto, totalmente desligado, 36, 34% subiu a próxima ameaça, agora, vamos brincar, né, já falta 107, ó, para liberar os mísseis, mas eu quero montar o mercado, deixa eu pegar essa pedra aqui, que eu ainda não peguei, quero montar o mercado, mas talvez, é que aqui eu quero mexer com petróleo nessa área aqui, ó, então eu não quero muito usar esse pedaço aqui, não, é, e o meu mercado, ele segue em linha reta, esse inicial aqui, pré-aço, vamos botar no chão e ver o que que precisa, para construir, vou botar ele aqui, ó, botar ele aqui, ó, vou tirar essa antena do caminho, vamos botar ele aqui, em cima do equador, ó, e aí eu mexo com o petróleo para o lado de lá, pode ser aqui, aí faltou algumas coisas, né, vamos pegar aqui o material, pega tudo que der para pegar, não tem problema tirar da pesquisa não, porque a pesquisa está automática, pega tudo que der aqui na mão, certo, e vamos fazer aqui o que falta, né, o primeiro estágio do mercadinho, então falta 5, peraí, marcar aqui, ó, falta 66 esteiras, então 60, falta sorter, 16 sorter, talvez a primeira parte aqui da, eu posso até trocar esse, essa primeira parte aqui e tirar o, e tirar essa área aqui, ó, acho que é isso que eu vou fazer, vou tirar essa área de entrada, porque eu já estou trazendo os itens para cá, vou tirar isso aqui, ó, não era para tirar a parte da pedra, deixa eu colar de volta, é aqui, né, é aqui, ó, é, shift enter, aí, vou fazer de novo aqui, pior que a parte da pedra é aquela ali, acho que vou ter que tirar tudo e fazer de novo, então eu fiz cagada aqui, aumentar aqui a área, assim, ó, ctrl v, fica mais ou menos aqui, ó, as entradas, aqui, ó, só que a pedra vai ter que dar a volta aqui, né, porque a pedra entra ali atrás, ó, essa parte aqui eu tenho que tirar, essa parte que eu tenho que tirar, aí, fora isso, eu preciso de mais 7, desse aqui, fiz 10 logo de uma vez, preciso de mais baú, um, dois, fazer mais três, preciso de mais uma fábrica, mais duas, logo, talvez eu faça já a segunda parte do mercadinho, viu, é bem provável, do jeito que as coisas estão indo, faltou esses dois smelter, né, dois smelter, porque essa pedra aqui, ela tem que entrar lá atrás, ó, então vamos fazer mais esteiras, fazer logo mais 60, acho que eu vou colar a segunda parte já, acho que rolou, segunda parte, aqui, ó, fase 2, aqui ela vai ficar mais ou menos, ih, caramba, bateu bem em cima ali do cobre, vou ter que dar uma puxadinha pra baixo aqui, ó, assim, ó, aqui eu já vou puxar a esteira, eu não vou conseguir puxar a esteira, porque já vai construir ali a parte da frente, né, é, já tá construindo toda a parte da frente, certo, aqui já produz, pra mim, é, esteira, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, né, só uma de esteira, tá bom, na verdade duas de esteira, de sorter, só uma, tá bom, boa, que diferença da primeira tentativa do desafio, preciso de mais, quantas fábricas? Nove fábricas, é o que dá pra fazer, pra fazer mais, eu preciso de mais ferro, acabou os itens aqui de, aqui, ó, 47, pra fabricar mais rápido na mão, deixa eu ver se eu consigo pegar mais um pouco aqui, é, tinha um pouquinho ainda aqui, e o cobre também, beleza, são mais nove fábricas, é muito, muito cobre na mão, deixa eu jogar nas, nas fábricas, principalmente a de munição, né, energia tá de boa, deixa eu ver, tá, tudo energizado, aí são mais quantos baús, mais três baús, um, dois, três, mais 25 sorter, e, 48 esteiras, esteira eu só consigo fazer mais 30, por enquanto, bom, pra primeira fase tá de boa, vou fazer essas dez esteiras aqui, ó, e vamos ligar a fábrica de novo, já preciso puxar uma produção melhor já de energia, né, ele foi construir as esteiras lá na frente, não teve jeito, não devia ter montado segunda fase, tá, do mercadinho, agora já foi, aí, ó, na segunda fase, ó, já tem smelter, já tem fábrica, já tem o, o negócio de girar ali, a turbina, acabou completamente meus itens, acabou tudo, vamos ligar de volta, isso aqui não tem mais, e nem isso aqui, certo, e aí eu tenho que dar a entrada do material ali ainda, por enquanto não vai ter como, vamos ligar pra voltar a produção, pior que eu fiquei sem sorte nenhum, né, esses aqui acho que tão sobrando, ó, pra tirar aqui, ó, não era pra tirar esteira não, mano, aí, ó, acho que assim é de boa, espero que em breve a gente consiga já, jogar sem precisar ficar desligando as coisas, acho que é aqui, né, carvão, e aqui, pronto, agora mete as turbina, e vamos deixar produzir mais um pouco, até antes do próximo ataque, vai ligar? Liga aí, pô, aí, é um convite pra ligar? Pronto, 37%, aí, ficou de novo verdinho, terminando essa sequência de pesquisas aí, que eu coloquei, a gente já pode entrar no petróleo, se eu consigo pegar aqui mais um pouco de material, porque ainda tem que fazer mais, esteiras, e sorters, dá pra fazer mais aqui, não deu, faltou ferro aí, e a pesquisa do míssel já tá rolando, pra quem não percebeu, 54%, lembrando que a minha ideia era dobrar meu poder de fogo pro próximo ataque, quanto faltou ainda, faltou splitter pra cacete, pode fazer mais 10, e mais, esteira, 60%, próximo ataque, com isso, faltou isso aqui, pra ligar o finalzinho, ainda faltou splitter, 67%, quantas de esteira eu fiquei? 73, tá ótimo, de esteira tá bom, pega aqui um pouquinho de ferro, mais splitter, e fazer logo 10 aqui, esse aqui, quanto é que tá o ataque? 73%, tá, agora vamos ligar aqui o que é importante, que é a esteira do cobre, e a esteira do ferro, e vem pra cá, essa daqui, vem pra cá, essa daqui depois ela vem pelo meio aqui, ela vai ter que passar direto, mas por enquanto eu não preciso pôr ela, ah, já coloquei, agora já foi, e essa aqui, vem pra cá, certo? E esta aqui, acho que desligou o carvão, e essa aqui liga aqui, e a gente precisa fazer agora uma gambiarra, porque aqui embaixo não entra nada, mas tudo que entrar vai pra cima, tá vendo, tem lugar já pra todas as coisas ali, que pode ser produzida, e aí agora que a gente vai fazer isso aqui, passar em linha reta pra cá, acabou as esteiras, tudo bem, tudo bem, vou pegar aqui mais um pouco de material, certo? Mais cobre eu tenho o suficiente, placa de circuito, tá, 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 acho que agora dá pra fazer mais defesas, né, vamos aumentar nossa, hum, eu precisava de mais esteira na verdade, mas tudo bem, vamos desligar aqui, certo? É... preciso fazer isso aqui, fazer mais 13, queria dobrar, mais... é que eu já tenho 3 feita, 16, é, quase dobrou, acho que não vale a pena não, acho que eu vou tirar, eu consegui segurar bem o ataque, faltou energia pra dar os boosts, né, vou cancelar, vou cancelar, vou aumentar a minha produção de energia, 1, 2, 3, certo? E mais esteiras, assim, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui tá me atrapalhando, né, vocês viram que eu nem desmontei o ícaro, né, entre o ataque e outro, que agora já praticamente nem precisa mais, pena que acabou o negocinho lá de acelerar a produção, agora vamos fazer as entradas aqui, aqui infelizmente a pedra ficou do lado oposto aqui, este aqui eu vou puxar pra cá, dá pra entrar ali pelo meio, pior que dá, só acho que vai ser lenta a entrada, eu preciso que entre ferro, cobre, é mais ferro mesmo, né, puxar aqui, ó, ferro, pelo menos duas, aqui, é, o que sobrar dessa produção aqui, pode ser, ali pelo meio, tem esse outro lado aqui, né, mas, infelizmente eu tenho que fazer uma curvinha pra cá, pra poder pular aqui, e aqui, gambiarras, é que não tem nada planejado também, né gente, isso aqui tá sendo tudo no, na orelhada, né, e aí esse aqui, é o cobre, eu consigo passar ele por aqui, dá pra pôr aqui embaixo, acho que dá, daqui pra cá, daqui pra cá, e aqui, agora eu tenho um lugar pra estocar, esses materiais, pronto, só preciso aumentar agora a minha produtividade aqui, né, talvez eu tenha que mexer um pouquinho aqui, porque, na verdade eu preciso de outra extratora, fazer mais uma aqui, na mão, botar mais uma pro ferro, daqui assim, pegar oito aqui, e aí ela vai, faltou esteira, tem jeito, né, bom, fazer o seguinte, pra esse episódio não ficar longo demais, finalizar por aqui, a gente continua daqui no próximo episódio, já tá bom, já temos mercadinho já, o negócio tá evoluindo legal, temos um ponto de defesa ali, né, eu acredito que eu consigo segurar o próximo ataque tranquilo ali, né, eu só precisava mesmo de mais energia, pra fazer as super novas, mas eu acho que agora vai ser tranquilo, a gente se vê no próximo episódio, valeu, peraí, falou, what's in the end, again and again,